Saravá, balu aê! Ah, tuto, balu aê! Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele é chapanã, ele vai lhe curar Será vá, 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 Legenda por Sônia Ruberti